Música Bem vindos a mais um Smelly Cash Eu sou a Guaunilha E eu sou o Vitor Bongratis com animação total como sempre nesse programa Animação geral Bruninha, como você está linda hoje Obrigada E hoje a gente vai falar um pouco da natureza selvagem, né Clique? Eu adoro a natureza selvagem, eu adoro Animal Planet, adoro os bichos Eu adoro leão, eu só não gosto de aranha A aranha é um bicho pavoroso, ela lutou com gifo de oito patas Meu, pra mim podia exterminar a aranha e foda-se os insetos vão produzir 3 mil vezes mais Então, mas o que a gente quer falar é que cada animal tem sua personalidade própria A personalidade que na verdade foi o homem que inventou para os animais, né? Lógico, o homem saca qual que é o esquema do animal e já coloca uma personalidade dele Não, na verdade ele inventa, né? Porque é mais fácil para o homem estudar oito patas Não, inventa não, porque por exemplo o cão O cachorro ele é mal fiel, ele é bondoso E todo desenho animado, o cachorro sempre é fiel e bondoso É, por exemplo o Oddy do Garfield Que ele é sempre o bobão, lá, amigo Mas ele é fiel para o John, por exemplo Super fiel, sempre ajudando e tudo mais Mas agora já os gatos Gato é um bicho muito traiçoeiro, cara Você cria esse bicho, ele só não te mata Porque ele não tem lugar opositor Porque se ele tivesse, ele pegava uma faca e desfaqueava à noite Gato é muito fiel Não, mas o Garfield mostra tipo na boa, né? Não, o Garfield é Mas e os outros gatos? Os de verdade? Os de verdade? O gato do Shrek, por exemplo, ele é traiçoeiro Ele é? Ele faz aquela carinha de bonzinho, né? Aqueles olhos espugalhados E aí quando ele precisa, esfaqueia pelas costas Esfaqueia? Como todo gato Essas velhas que tem tipo 37 gatos em casa que nem a minha avó Essas velhas, meu, elas morrem de velhice Os gatos matam ela e a polícia chega e fala Ah, morreu de velhice Quem vai jogar culpa nos gatos? É muita loucura, mas foram os gatos que mataram essas velhas Bruninha, se você não souber lidar com mulher, você tem que comprar um gato, cara Gato é igual mulher e cachorro é igual homem Você sabe disso, Bruninha? Sabe? Gato tá lá fazendo de gostoso, ele gosta de um chamego Aí ele faz, ah, eu não gosto desse chamego Isso é mulher, mulher que gosta Exato, por isso que gato é igual mulher Ah, viu Bruninha? Tá bom E ao chameguinho pra Bruninha Não, mas falando nessa de mudar a personalidade É incrível como alguns desenhos Apesar do homem tentar historiotipar e falar Não, gato é traiçoeiro, cachorro é fiel Tem alguns que são completamente diferentes disso Por exemplo, o tubarão O tubarão é tipo uma banana Mas agora vai encontrar o tubarão em Recife pra você ver Tá ligado? É Ou sempre quando eu tô na praia eu penso a quantos quilômetros eu tô do Recife Se algum tubarão desvia daquela área, tá ligado? Eu tenho... Tipo, mesmo se eu estiver no Guarujá eu vou pensar a quantos quilômetros eu tô em Recife É perigosíssimo isso Eu tenho muito medo de água por causa de tubarão Tipo, eu entro numa piscina, assim, uma coisa de boa Eu já fico imaginando, cara, esse tipo um tubarão ali Tipo, o que vai acontecer E outro, outro animal também que é completamente diferente Os ursos Os ursos O urso sempre é o amigão carinhoso Porque eles são grandes e peludinhos O ursinho puff O balu O balu Então, vamos pegar gangues Gangues Uma gangue contra a outra Vamos pegar a fazenda do Orson, por exemplo Tá todo mundo lá convivendo, belo e belo Sabe quem ia ganhar? Aquele pato O Wade, né? É, porque ele se esconde Não, o que ele é louco, ele seria o killer O cara anda com uma boia Tipo, meu, é o que ele tem uma supermetraladora embaixo daquela boia E ele ia matar todo mundo Sabe disso? Eu acho que a gente pega, por exemplo Fazenda do Orson e os Muppets Babies Que, que, eles são crianças e tal Muppets Babies Um sapo, uma porca, um gonzo Uma alienígena Uma empregada varizenta também Que a mesma do Tom e Jerry O Tom deve trabalhar na casa do Muppets Tipo, tá, quem vai ganhar? O ET O Gonzo É óbvio O cara tem uma pistola de raio laser Mas, não, mas nesse pensamento A gente coloca os dois juntos O Wade Que é medroso E tem uma supermetraladora Não, ele é medroso E tem uma supermetraladora debaixo da boia Ele vai se esconder Então, todo mundo vai se matar Não vai sobrar ninguém Não, não precisa Deu submetraladora porque ele é medroso Então, ele vai se esconder Enquanto tá todo mundo se batendo Vamos voltar pra pauta? Lógico Falando de animais e animação E como que eles mudam, né? São mutantes na animação Não, agora eu vou pegar o trecho Que a gente tava atrás Por exemplo Gatos melindrosos Exatamente Tu tubarão Um otário Vida real Tubarão Tubarão Mas e quando a gente chega no rato, Bruninha? Essa dissonância que a gente tá falando, né? Os ratos, na realidade, são completamente diferentes Do que eles são nos desenhos animados Por exemplo, o Mickey Mouse Que é um puta moralista O cara do resto E dá tudo certo com ele Sabe? É bizarro isso, você não acha? É, e se você pega o Pato Donald e o Mickey Mouse Na realidade, o Pato Donald Se você pega um pato Ele é muito mais fofinho e bonitinho Que um pato Mas eu acho que o pato sempre é muito louco O Pato Donald, o Patolina Eles são todos muito pirados Eles são loucos, mas são convivíveis É verdade isso Mas já o Mickey e o Ratatouille Eles são ratos Eles são fofinhos Mas pra que as pessoas acharam os ratos tão legais? Os ratos não são fofinhos Na vida real, né? Mas no desenho animado Eles são extra fofinhos Então por que isso? Sabe por quê? Porque o ser humano sabe que ele é um rato Sabe que ele é traiçoeiro Ele rouba a comida da geladeira à noite Ele gosta de queijo, entendeu? É por isso que o ser humano Não sempre se compara ao rato Exatamente É uma palavra forte pra falar, né? Você é um rato É, você é um homem ou um rato? William Shakespeare Lógico que não Exatamente X, Jesus Cristo, talvez Então por que o homem elevou tanto assim os ratos? Bem, ou pode ser uma piada Que a galera falou Meu rato é o bicho mais nojento Eu vou pôr ele de mais bobo É uma piada do Walt Disney Ou pode ser também uma crítica do Walt Disney Pra falar que os moralistas, no fundo, são todos uns ratos Não, mas o homem é o pior dos bichos O homem é um bicho asqueroso Ele mata a si próprio Ele mata todos os bichos Ele polui o planeta Ele fode o planeta Sem brincadeira, galera Se vocês veem o filme do James Bond Torçam pros vilões do James Bond Porque a raça humana devia acabar Você não acha, Bruninha? A gente sempre fala que O que vai acabar o mundo é uma guerra nuclear E numa guerra nuclear, quem sobra são as baratas Ou os ratos Porque eles sempre sobrevivem uns poucos na floresta E depois repopulam o mundo O que você torcer? Os ratos ou as baratas? Bom, tanto baratas como ratos Acabam convivendo com as tartarugas ninjas, né? Então não tem como Não, mas as tartarugas iam morrer Ou nem o Projeto Tamar consegue salvar tartarugas É, Joss Meu, depois de uma bomba nuclear Se alguém vai conseguir salvar Aquelas tartarugas, né? Eu aconselharia mais três É, e menos pizza Do outro lado, as baratas Não temos os Joe e as baratas Que as baratas cantam ótimos Welcome to Joe's apartment Mas eu acho que tem muito mais rato Nas animações, tipo Jerry E tudo mais Do que baratas Ah, porque barata é asqueroso É até difícil de desenhar uma barata Você já viu como é uma barata? Eu não gosto de barata, então E ratos, você gosta? Como seria, então, depois da guerra Depois do apocalipse O mundo das baratas? Os ratos Depois da guerra nuclear A bomba, a bomba está vindo! Oh meu Deus, não! Come a sair da guerra! Come a sair da guerra! A coisa que estiver lá fora A coisa que estiver lá fora Ah! Sim Ah!